O PIX é o novo sistema do Banco Central, que virou já uma mania entre os brasileiros. E aqui no Piauí também está sendo muito usado. Confira essa reportagem que você vai acompanhar de Júnior Medeiros. O novo sistema de transações e transferências do Banco Central, o PIX, completou 100 dias de uso em todo o país. Com ele é possível pagar boletos, contas de água e luz, impostos e realizar compras. A vantagem, além da praticidade e rapidez, o PIX permite operações em qualquer dia da semana e a qualquer hora. Um levantamento realizado pelo Centro de Estudos de Microfinanças, 99% dos entrevistados já ouviram falar do PIX, mas somente 78% usam o serviço para transferências bancárias e pagamentos. A chave mais cadastrada pelos usuários é o CPF, seguida pelo celular e depois o e-mail. Diante da novidade, muitas pessoas questionam se é seguro repassar o número do CPF ou o número do celular para realizar as transações através do PIX. Mas o especialista explica que é seguro, porém você deve saber para quem está sendo realizada a transação. O risco que a pessoa corre é de, como ele é uma plataforma que permite você fazer essa transferência de forma muito rápida, o Banco Central estima que em até 10 segundos você finaliza uma transferência de valores ou um recebimento de valores, então é muito importante que as pessoas tenham atenção na hora de confirmar a transação. Porque quando você informa a chave PIX, que informa também o valor que vai ser transferido, e além disso você também coloca a descrição, a que se refere aquele envio de valor, você, na próxima tela, vai aparecer os dados daquela conta. Então observe se realmente é para aquele destinatário o valor que você está enviando antes de confirmar a operação. Para esse empresário que utiliza o PIX há dois meses, o sistema veio para ajudar nas vendas. Nossos clientes, quando, antes de fazer o orçamento, tem alguns clientes que já pedem a chave PIX. Perguntam se pode fazer a transferência. Além de melhorar para a gente, tem a questão dos descontos de banco que não existem. O DOC, o TED, sempre descontavam alguma taxinha. Sem contar o tempo também que ele passava para cair na conta. A chave PIX é bem melhor, 15 segundos, 10 segundos, já está na nossa conta. Quem gosta também é a bandidagem, não sei se vai dar certo. Doutor Luiz Carvalho, boa noite. Boa noite. O senhor que é bancário, o senhor que conhece muito bem disso aí, é seguro o PIX? É seguro. O PIX veio para revolucionar. Porque antes você usava TED, como foi colocado aí, DOC, e hoje não. A transferência é rápida, em segundos, não tem tarifa. Então, assim... Essa é a melhor parte. É a melhor parte. E outra é o tempo. O TED sempre obedecia o horário bancário. Hoje o PIX pode ser qualquer hora, qualquer dia. Não tem feriado, qualquer lugar. E isso evita até você sair com dinheiro. Hoje as pessoas mais simples usam PIX. Então, está se disseminando de forma rápida. Ele pode ser feito o PIX de qualquer conta, qualquer conta, sim. Pode. Você, por exemplo, coloca o PIX, pode ser a chave, pode ser o seu CPF, pode ser seu e-mail, pode ser um telefone, pode ser qualquer coisa. O número que você ache lá. Então, quando alguém me deu o seu PIX, aí, bom, sempre esse número está atrelado a uma conta. Então, se você colocou o PIX na sua conta num banco X, então, é o CPF, na hora que você colocar o número do PIX, vai cair na sua conta naquele banco. E há chance de fraude? As fraudes no sistema em si não tem. Tem na forma de algum erro, algum equívoco, alguma transferência rápida que você possa fazer, né? Porque é rápido a transferência. Você não tem mais o que discutir. Transferiu, transferiu. O dinheiro já está na conta. É, agora, a vantagem também é que você pode transferir de uma conta, de qualquer conta para outra conta. Porque, senhor, no celular, você tem a conta do Banco do Brasil, só para o Banco do Brasil. Isso. Se é da caixa, só para a caixa dele, não. Você pode... Não, para qualquer banco. Eu posso chegar aqui, o expediente bancário já fechou, eu posso transferir para qualquer banco. Isso é revolucionário. Marinho, beleza. Ah, beleza, né? Bom, Luiz Carlos Everton é o presidente do Banco de Fomento do Piauí. E ontem eu conversei aqui no estúdio com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Nery, sobre o decreto do governador, com relação à pandemia, para ajudar as pessoas que estão aí na situação difícil. E o Banco de Fomento tem uma linha de empréstimo. E lá no pacote, cita isso, presidente. Como será essa linha de empréstimo? Pois é, o governador sensível a esse momento, dessa segunda onda de epidemia que assola o Estado, ele deslocou para a agência 50 milhões. Nesses 50 milhões, nós vamos atender todos os setores da economia. Turismo, comércio, serviços, indústria. E também vamos atender o setor informal, os microempreendedores. Aqueles que vivem do seu próprio negócio, pequenas mercearias, a sacoleira, o vendedor ambulante, esse pode fazer grupos de 4 a 5 pessoas, é uma aval solidária. Cada um pode tirar até 5 mil reais e vai na agência. Esse crédito é diferenciado porque a agência ainda dá uma capacitação financeira para eles. Mostra a educação financeira, o que fazer com aquele dinheiro, orientar, distinguir do dinheiro que é do seu consumo próprio. E nesse conjunto também, eu destaco os créditos para o turismo. O turismo é um setor, um dos mais afetados da economia, certamente será o último a sair dessa crise. Então nós temos uma diferenciação, são os recursos do Ministério do Turismo que nós estamos financiando em 48 meses com um ano de carência, capital de juros. Ah, é um ano de carência? Um ano de carência. Bares, hotéis, restaurantes. Esse setor, ele tem esse benefício maior. Até quanto o emprestado? Bom, até na capacidade de pagamento do empreendimento. Mas a agência de fomento, ela é uma agência de pequenos negócios. Então as maiores operações nossas vão até 300 mil reais. E convenhamos, é um valor... É um valor razoável, né? É um valor razoável. Então nós... Vamos dar um bom negócio. Então nós analisamos a empresa, a capacidade de pagamento que ela tem e concedemos o crédito. Até 50 mil reais é só o aval dos próprios sócios da empresa. Acima de 50 mil, aí tem que ter uma garantia. Pode ser uma hipoteca, uma alienação de um carro. Ou também a gente tem uma facilidade muito grande que a gente fez uma parceria com o Sebrae. O fundo de aval do Sebrae. Então esse fundo de aval, ele substitui a garantia real. Isso tem destravado muito o crédito porque muitas pequenas empresas têm dificuldades de encontrar até avalistas. e ninguém quer avalizar para ninguém. Mas então o fundo de aval veio complementar essa garantia. Mas aí tem que ter cadastro tudo no Sebrae, né? Não, não precisa não. Basta se cadastrar na agência. O convênio é entre a agência e Sebrae. E o Sebrae avalia. E esse fundo, o fundo de aval, foi criado com essa finalidade, avaliza o financiamento. Bom, aí é o seguinte, no caso de passar de R$ 50 mil, a carência e o pagamento, ele é assistido também a R$ 48 mil? No caso do turismo, sim. Se não for no ramo de turismo, aí diminui mais o prazo. Capital de giro em 24 meses, carência até de 3 meses. Essa facilidade maior é só para o turismo, por quê? Ele enfrenta problemas. Restaurantes fechados, volta e meia, né? Esse setor está enfrentando esse tipo de crise. Em relação aos outros setores, embora esteja em crise, mas são mais amenas as situações que eles enfrentam. Agora, tem o empréstimo para compra de equipamentos, né? E tem o empréstimo para... Capital de giro. Capital de giro. O empréstimo para investimento, ele pode fazer uma reforma, ele pode comprar um equipamento, um veículo. Esse é até 60 meses. E a carência pode ir também até um ano. E o valor? O valor também é de acordo com a capacidade de pagamento e pode ir até o valor de R$ 300 mil. O capital de giro que é mantido naquele mesmo que você falou antes, né? Isso, exatamente. Então, veja bem... E para se habilitar? Para se habilitar, é muito fácil. Você pode ir presencialmente na agência. A agência está funcionando todos os dias, de 9 às 12 da manhã. Faça a epidemia. Fica um horário restrito de 3 horas. Fica na 3 de maio. Ali é o Banco do Estado do Piauí. Na rua Alizeu Martins 1240, que é do lado. Cruzamento com a 3 de maio. Isso, cruzamento com a 3 de maio. Alizeu Martins pela esquina. Bom, você pode ligar. Temos um WhatsApp, que é o 988046404. Você pode entrar no WhatsApp. Pode ligar também por telefone, o 3216-6277. Um gerente vai lhe atender, vai conversar uma prévia com você, enviar a documentação que você precisa para fazer o cadastro, tudo via internet, tudo via e-mail. E aí, no dia de assinar o contrato, comparece a agência para a gente conhecer quem é esse cliente. Então, é fácil. E quem tem restrições? Tira o dinheiro? Não. Infelizmente, a legislação não permite que as instituições financeiras possam conceder crédito quem está com o nome do SPC no Serasa. 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 Agora, é preciso só enfatizar, a agência de fomento é uma agência do Estado. Como é uma estrutura simples, a gente tem... A nossa bandeira é a agilidade no processo de concessão de crédito. Nós, entregando a documentação, em 15 dias a gente está concedendo o crédito ao cliente. É rápido, a gente não tem... Combatemos muito a burocracia, porque sabemos que o crédito, ele é oportuno e tem que ser rápido para atender as pessoas que estão precisando desse negócio. Presidente, uma pessoa que nunca teve nenhum tipo de empreendimento, nunca trabalhou, um jovem que quer começar tudo na vida, ele pode ir lá, fazer o cadastro, tirar o empréstimo? Não, porque aí, veja bem, esse tipo de empréstimos é para as empresas já estabelecidas. Agora, se ele não tem empresa, se ele... Como, por exemplo, o setor de microempreendimentos. Sim. Ele não precisa ter empresa formada, ele é a pessoa física, ele pode. Mas já é o MEI, né? O MEI, sim, ele é atendido, o MEI, até o valor de 15 mil, mas eu digo aquela pessoa física, o sacoleiro, ele não tem... Não tem, né? Não tem nada, ele só tem a pessoa física. Mas como ele vive do seu próprio negócio, ele pode fazer um grupo ir lá e acessar o crédito. Agora, se ele quer começar o negócio, a implantação, ainda não estamos financiando implantações de empresas ainda, né? Porque a implantação exige uma maturação maior. Mas é um negocinho pequeno que a pessoa quer botar? Geralmente, as pessoas que querem colocar começam no setor informal. A pessoa vai lá com a pessoa física, com outros quatro, e tira o recurso e começa o seu negócio. É assim que começa o empreendimento. Ele vai evoluindo, passa a ser MEI, né? MEI já aumenta o crédito, de MEI ele passa para a pequena empresa e assim vai indo. Então, nós temos clientes que ascenderam a essa escala toda. O reador diz que tem 50 milhões, né? 50 milhões foi deslocado para a agência, para esse ano, para a agência atender todo esse público que eu citei para você. Ah, fora esse decreto do governador, antes que estava operando, normalmente o banco estava atendendo? Normalmente, no ano passado, por exemplo, foi um ano complexo, mas muitas dívidas foram renegociadas, daqueles clientes que não podiam pagar. Mas no ano passado, nós atendemos 700 empreendedores. E esse ano, a nossa meta é atender 1.500 empreendedores. A inadimplência é pequena? Pequena. A inadimplência, para você ter uma ideia, a inadimplência global da agência fechou o ano com 1.97, abaixo do sistema financeiro. E aqueles que estão inadimplentes, procuram para renegociar, né? É, exato. A agência, ela procura todos os meios para não executar nenhuma dívida. Não é papel nosso executar... Executando. Não, não é papel nosso. Nosso papel é negociar, é exaurir as renegociações... Chama o dinheiro, conversa com ele. Chama o dinheiro, conversa com ele. Dentro da capacidade de pagamento dele, compreendendo também a situação que nós estamos vivenciando com esta crise. Eu sempre digo que o crédito é a vacina dos empreendedores, né? Os empreendedores precisam de crédito para poderem também sobreviver. Então, a gente entende todo esse processo. Tanto é que a gente chegou com a inadimplência tão baixa, né? Fruto dessas renegociações. E digo mais, nos surpreendeu. Tem microempreendedores informais, principalmente de cidades circunvizinhas, que não quiseram nem renegociar suas dívidas. Chegaram lá e disseram, não, quero pagar. Quero continuar pagando. É. Presidente, quem está assistindo lá em Cristalândia, ou Cajudeiro da Praia, para acessar o banco, pode ser também pela internet? Pode. Hoje, ele acessa esses números que eu citei, e o gerente irá atender ele, ele irá mandar a documentação via e-mail, e será atendido da mesma forma. Dá para fazer o negócio de ir lá, servir aqui? Dá, dá. Já atendemos, já atendemos gente em Bom Jesus, já atendemos gente. Não é pelo fato da agência estar centralizada em Teresina, que nós não possamos atender uma empresa, um cliente, em qualquer parte do Estado. Nós estamos atendendo dessa forma. Então, hoje, a gente atende pessoas de... Hoje, para você ter uma ideia, a gente está presente nos 12 territórios no Piauí. Tem parceria? Temos. Temos parceria... Eu pensei que, sabe o quê? Ajuda comercial, porque tem... Às vezes tem que ter um CNPJ, alguma coisa. Nós temos parceria, por exemplo, com o Sebrae. O Sebrae é o nosso grande parceiro, não só no fundo de aval, mas, sobretudo, também nos seus escritórios que atendem. Temos parceria a Ematé, nas suas 17 regionais. E também temos parcerias... O Sebrae tem uma parceria com os municípios e tem os agentes de desenvolvimento do Sebrae. Agora mesmo, sexta-feira, nós vamos fazer uma videoconferência treinando os 90 agentes em diversos municípios dos estados, com informações para poder transmitir aos empreendedores. Então, está aí, meus amigos, tem 50 milhões de reais para você fazer o empréstimo e montar o seu próprio negócio. Presidente, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa. Sucesso. Conversei aqui com Luiz Carlos Everton, que é o presidente da rede de fomento do estado do Piauí, onde você pode fazer o empréstimo e montar o seu próprio negócio.